As Chaves de Enoque, o Jota Hurtak, fala o seguinte. Cada humano irradia um campo de energia que pode ser modificado por seus pensamentos, sentimentos e ações. Essa aura é como um registro vivo que guarda as impressões de cada experiência, positiva ou negativa, moldando a realidade do que a indivídua atrai para si mesmo. E isso está aqui. Você vai andando no lugar, os seres na Terra, os físicos, eles não estão vendo, mas eles estão sentindo. Quanto mais tempo você fica dentro de uma aura, perto de uma pessoa, mais você sente. Existem vários outros aprofundamentos que dizem que ficar muito tempo perto de uma determinada aura não é só uma questão de sentir o que a outra pessoa está sentindo. Existe um tipo de simbiose. O que você tem, até o corpo se molda, para você ter ideia. Isso é, de fato, explicável. De forma muito interessante, você vai perceber que existe alguma coisa que a gente não consegue entender que faz com que os casais fiquem parecidos. As pessoas estão vivendo 10 anos juntos, 15, 20. Você vai perceber que eles ficam parecidos. Tem alguma coisa que acontece na presença, e é claro que é psicológica, visual, comportamento, mas também é visual. E vai criando uma conexão que você não consegue explicar. Então, nós conseguimos ler, mas o problema é que não existe a opção nem de privacidade, principalmente da pessoa que você vive junto. Ela pode não saber lucidamente, ela pode não trazer por consciente e perceber, mas tudo da sua aura está exposto para quem mora perto de você. Você não consegue enganar muito tempo. A pessoa, apesar de ela saber, ela sente, você causa menos ou mais segurança ou insegurança, de acordo com a sua presença. E não é só comportamento, é uma sensação. Mão de Luz, também um guia para a cura, esse livro muito bom da Bárbara Anne Brenner, ela fala o seguinte, nossos pensamentos e emoções são formas de energias que moldam nosso campo áurico. Pensamentos negativos e emoções tóxicas criam bloqueios energéticos, enquanto o amor, a compaixão e o perdão irradiam luz de vitalidade. Ela fala, ela continua aqui, quando nutrimos pensamentos negativos como raiva, medo e ressentimento, estamos literalmente contaminando nosso campo, que pode ser percebido por quem está ao lado, consciente ou não. Mas aí vem um detalhe. A privacidade da gente é uma coisa que ela carrega aquilo, as coisas que nós fazemos, os nossos pensamentos mais profundos, até mesmo as coisas que não são nem boas nem ruins, coisas nossas. E eles estão totalmente expostos a serem lidos. Aparentemente, a consciência, eu não sei dizer porquê, ela não consegue, pelo menos nesse momento, ou se é que um dia a gente vai conseguir, esconder nada do que ela faz. Um pensamento pode ser lido, um pensamento é um padrão, é tão sutil que quase que a gente não chama de energia, mas é. O negócio lá em cima é tão sutil, ele radia tão dissentos que a gente diferencia. E ele pode ser lido. O ato dele ser sutil não significa que seres negativos não consigam ler aquilo que para eles é interessante. É só você pensar. Isso já está acontecendo, só que é de uma forma um pouco grotesca, até um exemplo também grotesco. Existem todas as coisas na nossa frente. Existem todos os tipos. Sempre existiu pessoas estudiosas, sempre existiu pessoas espiritualizadas, sempre existiu alma cebosa, pessoas ruins, sempre. Sempre existiu gente que foi se drogar, gente que parava. Sempre. As pessoas, através da sua própria intensidade, leem comportamentos, se aproximam dos que acham interessante, e são cegos para o que para eles não é. Eles sequer conseguem perceber. Não conseguem. E um dia, talvez, quando mudam a frequência, meu Deus, aquilo estava lá o tempo inteiro, rapaz, meu irmão estudando, meu pai era médico, fazendo não sei o quê, e eu nunca vi aquilo. Eu só vi o que eu queria ver. Está na frente e não vê. É a mesma coisa com o sentido do pensamento. Espíritos ou seres que estão dentro de uma determinada vontade, eles só vão conseguir ler aquilo que está dentro da sua faixa de vontade. Não é nem que... E eles conseguiriam ler, caso eles entrassem numa faixa de... É tão grotesca, tão forte. É como se você chegasse no lugar e estivesse com fome. Tem um chazinho sutil, tem um frango. Você nunca vai ver o chá, apesar dele estar ali. Você viu o chá? Que chá? Eu vi o frango, a carne, vai para dentro. É a mesma coisa. É a fome com a vontade de comer. Então, a privacidade, ela também tem um fator. Existe um fator privacidade que não é acessado por qualquer um. Porém, o mentor consegue ver tudo. Porque diferente de uma pessoa que está olhando de forma interesseira ou através das suas próprias vontades, o mentor costuma ser um médico ou uma pessoa que vai fazer uma anamnésia espiritual em você, uma ectoscopia espiritual em você. Ele vai olhar para você sem nenhum interesse, a não ser uma análise, sem julgamento. E ele vai fazer um panorama de cada detalhe seu. Ele sabe não só o que está acontecendo no presente, mas ações de passado correspondente, o quanto ficou. Isso o cara acabou de chegar, ele nunca lhe viu. O mentor nunca lhe viu, ele bate o olho em você. Como é que eu sei disso? Porque é exatamente assim que eu vejo os espíritos quando eu estou fora do corpo. Não sou só eu não, qualquer um. O cérebro astral tem uma capacidade, quando você está em estado de relativa harmonia, ele tem uma capacidade de leitura a fundo impressionante. Você bateu o olho, já vem tudo na sua mente. Você sabe a intenção, vontade, pensamento, ideia, tudo. Então, no astral, não existe privacidade em nenhuma hipótese. Até os espíritos negativos conseguem ler. Eles dão alguns pensamentos, eles conversam com a gente. Costa do lado e bate papo, induz, recebe a visão do seu pensamento, começa a induzir de novo, ele vai percebendo que você está entrando na indução dele através das irradiações, pensamento versus energia. Olha que interessante. Digamos que você está... Olha como ele consegue ler seu pensamento. Você está em um determinado lugar. Está em relativa paz, sem processo de indução, de assédio obsessivo sobre você naquele momento. Encoste o espírito. Tem uma coisa que eu preciso falar para vocês. Pensamento não tem defesa. Não tem. Então, não adianta nada você tomar a paz. Não existe defesa contra o palavrão. Você pode estar lá dentro da casa, protegido, e eu vou ouvir, tá? A sua mãe! Você vai ouvir. Não existe defesa contra essa comunicação. Só que ela não vem só em forma de palavra. Ela vem em forma de palavra com uma indução de ação pronta sem que você consiga necessariamente acessar toda a emoção. Dependendo da frequência que você está. Isso fisicamente, tá? O espírito, quando chegou perto de você, ele chegou perto, você está vendo outra frequência. Aí ele começa a falar. Bora beber, pai, velho. Você tem uma vontade. Você bebe de vez em quando. ou, sei lá, ele quer que você fique com raiva. Ele começa a colocar pensamentos na sua cabeça, coisas que vão acessar você a determinada raiva e começa a induzir. Só que você ainda não está na energia que ele precisa. Então ele percebe, ele entra e percebe através daquele pensamento a frequência, como entrou e se você respondeu a frequência. Como é que ele sabe? Quando ouve uma voz voltando. E é voz pra ele. Pensamento é voz, tá? Pega como se fosse uma voz. É voz. Vem na cabeça, assim. Perfeito. Não há a menor dúvida. Você tem ideia? Tem um exame de ouvido que é feito, que é um que é o Bera, que é um exame visual, o outro é dentro, encosta no osso, assim. Que é a audiometria lá. Encosta no osso e você sente sem som. A vibração faz com que você sente e vem igual. Muda um pouquinho o som, parece do mesmo jeito na sua área cerebral. Impressionante. Então, a mesma coisa acontece com a questão espiritual. Ele encosta e volta pra ele a mesma vibração que ele mandou pra você. Só que ele começou a perceber que você entrou na faixa quando você passou a responder a onda. Ou seja, aconteceu uma pequena sincronização através daquele processo. Ele não sabia que você estava pensando em fazer um reiki. Ele não conseguia ler que você... Por quê? Ele não tem... É frequência. São várias. Ele não consegue entrar na frequência que ele nunca vai ler. Poxa, amanhã eu acho que eu vou tomar um reiki. Ele não sabe. O que ele sabe é que você está inacessível naquele momento. Às vezes, sem sequer que ele consiga chegar perto. Ele tenta, nem consegue. Nem pensamentos, nem retorno. Você não responde nada à frequência certa. Mas só que vai depender de um fator. Onde está a sua energia? Às vezes, você sai e vê que interessante. Você saiu e se irritou. Na sua irritação, você baixou a frequência geral que estava aqui em cima e veio pra cá. Ao estar aqui, qualquer missão que você faça aqui nessa vibração, ela é captada pelo espírito. Até porque você, para conseguir emitir um pensamento sutil, legal, você tem que voltar pra cá e passar a vibrar na linha do pensamento. Você pode muito bem estar com raiva e falar, o porra tem que fazer o reiki amanhã, mas não consegue chegar lá. Então, o pensamento, ele é lido pelos espíritos negativos, somente aqueles que estão na faixa onde ele quer ouvir. Como que isso é isso? Fora do corpo. O tempo todo isso acontece. É tão interessante pensar que mesmo eu tendo o corpo, isso é tão incrível. Às vezes, você está na frequência legal, o espírito entra, você sente a prender, ele não consegue. Você sai do corpo, ele não vê você saindo. Porque a frequência que você entrou é tão... E você vai pro grau, tá? Mas você sai numa frequência um pouco mais alta que a ele. Ele fica ali esperando você sair e não ver. Você entrou no... Ele não consegue nem me ver. não é só ouvir. Ele não consegue saber visualmente onde você está. Você sai. E essa mesma coisa acontece e pode acontecer fisicamente. É mais raro, mas existem duas formas de você ficar invisível. Uma é você estar visível e você não instiga uma pessoa a te atacar. A outra é você... A pessoa passa do seu lado e não lhe vê. A frequência que você está. Essa situação também é mais rara, mas ela também acontece no físico. E tem pessoas que têm técnicas locais que fazem exatamente isso aí. E a autobiografia de Yogi, o Yogananda fala o homem, antes de tudo, um ser espiritual. Seus pensamentos criam um karma, uma reação, uma lei de causa e efeito. Pensou, criou. Que manifesta em sua vida e influencia a sua aura. A prática espiritual como meditação, vai purificando a aura, elevando a vibração e conduzindo a uma aura mais limpa e a libertação. Ele também fala uma parte desse mesmo livro. A mente é como um jardim. Se não plantarmos sementes de paz e amor e sabedoria, as ervas da linha do medo, da raiva e da ignorância se crescerão livremente, contaminando o solo da consciência, subscrecendo a alma e trazendo insetos não agradáveis para perto. Então, é a mesma coisa. Fica na faixa de seres que vão conseguir entrar. Ninguém consegue muitas vezes aqui nesse local que não se sinta culpado manter-se sempre humanamente impossível. por vários fatores. O mundo é difícil, a coisa é volátil, o nosso corpo é difícil, nós ficamos doentes às vezes, nós também temos mudanças hormonais, as mulheres têm um pouco mais do que a gente, muito mais, aliás, e sabem disso. Então, não é tão simples manter a tranquilidade e manter sempre o pensamento bem colocado. Eventualmente, a gente tenha uma variação, às vezes não é nem ruim. Sei lá, alguém faz alguma coisa que você não gostou, alguém lhe trata mal em algum lugar, você não responde, mas você fica se sentindo mal e se baixa a frequência. Daqui que você consiga voltar novamente você fica meio acessível. E o problema é que quando você baixa um pouco a frequência são seres que estão querendo que você baixe a frequência para te perturbar. Aí o negócio explica um pouco mais. Vibrações altas, um livro, um guia prático para elevar sua energia de Vex King, que fala o seguinte, sua aura é como um ímã energético atraindo pessoas e situações que vibram na mesma frequência. Ao cultivar pensamentos positivos, emoções elevadas, ações alinhadas com o seu propósito, você naturalmente atrairá mais positividade e pessoas desse tipo. E o inverso também seria verdade. Ele fala ainda assim, imagine sua aura como um campo de energia radiante que se expande a partir do seu coração. Quando você está feliz e cheio de amor, essa aura se expande brilhando intensamente e atraindo tudo que o universo tem para oferecer dentro das faixas de encaixe. Isso é muito importante. Às vezes, a gente já tem coisas boas para receber, mas não tem. É como se fosse receptor de membrana para receber. Pense. Para que uma coisa que às vezes já é sua ou que você a gente pensa a vezes ou você entra na faixa da coisa para você querer chegar nela ou aquilo já lhe pertence até. Você já fez ações que já conseguiria acessar aquilo ou está guardado para você. Uma ação positiva ou uma questão é seu. Mas ela não consegue encaixar na sua energia porque tem fases que você está com a energia mais baixa. Então, eu preciso que você eleve-se, abra, para que aquilo finalmente encaixe e tenha como chegar na sua vida, que é uma coisa que é positiva. Ela não vai conseguir encaixar tão facilmente. Isso aí entra até na questão da lei da atração, que é bem forte sobre isso. Eu vou pegar alguns livros científicos para você ver que interessante. Por que eu peguei para você ver que coisa interessante? Como é próximo? Tem uma coisa chamada The Brain Way of Hill, que ele fala da questão da neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se remoderar e se adaptar ao longo da vida, ao longo de situações e tal. Ele fala, a neuroplasticidade demonstra que o cérebro não é um órgão estático, mas sim um sistema dinâmico em constante mudança. Através de estímulos específicos como terapia ocupacional, fisioterapia, modificação, alteração, pode estimular novas criações alterando e permitindo com quem está ao seu lado não só melhore como perceba as suas alterações através só de proximidade. Você vê que é interessante que ele faz a ligação aqui não totalmente à questão espiritual, mas mostrando que a pessoa consegue ser lida e não só lida e transmitir as suas mudanças para o que está redondo. Eu gosto muito do Carl Sagan, apesar de ele de vez em quando bater o pé em relação a algumas coisas, mas a gente tem que ler de forma aberta. Ele fala aqui no livro dele, é um clássico, que ele tem que... A ciência não é apenas um corpo de conhecimento, mas também uma forma de pensar, uma maneira de questionar o mundo. Aplicamos o método científico e tentamos entender o que é provado que é especulação, mas a gente não conhece ainda as nuances do cérebro e do pensamento e o que ele pode fazer devido a muitas situações terem acontecido com pessoas doentes. de pessoas que chegaram no médico e fizeram radiografia, tomografia, ressonância magnética, esquato, um tumor desse tamanho. Não tinha o que fazer. Uma reação. Essa pessoa saiu, semana foi para casa, modificou o padrão de ação, alterou, entrou em um estado diferente que ele chegou lá, nem parecia mesmo a pessoa, às vezes falam, procuraram e sumiu. A irradiação que ela fez, como você ia falar, ela entra em uma vibração que alguma coisa consegue finalmente encostar nela aquilo que eu falei para você da receptividade. Claro que você pode tomar uma alteração externa, mas pensa a lógica, ou alguma coisa vem até você, ou você vai até aquela coisa, ou vai até o intermédio dela. E isso foi percebido até pela visão, a pessoa estava abatida, ela chegou no outro dia, ela emitia um sinal diferente. Muito interessante. Você acha que quem vive com você não consegue ler a pessoa? não está falando de que a sua privacidade ela existe em qualquer aspecto existente? As pessoas leem a gente. E quando você muda, mesmo que ela não leia de forma lúcida, a pessoa muda junto com você. Quem mora com você sofre diretamente as ações dos seus pensamentos. Ela é transmitida, é transmitida modificando potencialmente a aura através dessas questões da usina que eu falei, fazendo com que quem está ao seu lado se sinta melhor ou pior. Você pode fazer experimentos sobre isso. O poder que nós temos de fazer uma pessoa ter mais ou menos qualidade de vida somente pelas emissões das nossas pensamentos enquanto você está perto da pessoa. Eu fico pensativo também sobre todas as partículas que saem do nosso corpo. Tudo que voa da gente em direção externa. A ponto de a gente não conseguir esconder, por exemplo, nosso sangue esconde tudo que a gente come. como questão. A gente não tem privacidade física. Claro que ninguém vai ver. Mas se pegar aqui alguma coisa e colocar, o médico consegue descobrir um monte de coisa só pelo seu sangue. Você teria que parar de comer uns três, quatro meses antes, modificar a alimentação para voltar no médico e talvez ele não conseguir perceber algumas coisas. Porque mesmo assim ele vai perceber algumas através do exame. Então mesmo fisicamente, a privacidade é uma coisa que não existe muito. mas a gente está evoluindo para um processo na medicina onde vai ser possível ler campo morfio. Onde vai ser possível ler as partículas, as moléculas que estão voando no nosso corpo em direção externa. Isso eu tenho certeza. Se as coisas emitem campos, e se tem pessoas, e se tem que fazer pesquisa, que sentem cheiro desse campo, tem pessoas que sabem quando tem cheiro. E o cheiro não é só cheiro. Tem um campo. E o campo vem de uma questão de linha de pensamento. Muitas pessoas, por isso que eu acho que o meu caminho é a psiquiatria, muitas pessoas que estão doentes, elas não estão doentes porque o corpo dela, parte mental dela fez isso com ela. E essa privacidade, ela precisa ser lida. Que na verdade, entre as cidades, não privacidade, essas ações do pensamento estão saindo. Imagina se a gente conseguisse fazer uma leitura disso através de alguma coisa. Ou através da própria clara evidência. infelizmente, nós, da nossa geração, não vamos viver para ver isso. Talvez em outra encarnação. Mas seria muito interessante, por isso que nós fizemos o estudo de clara evidência aqui. Com a intenção, conseguir desenvolver algumas percepções, já que, cara, a minha aura está saindo aqui, a parte mais, o energossoma, dessa altura aqui, mais ou menos, está indo embora. A sua também está. E aqui, se você não precisa nem ler a aura, a gente fez esse curso, lá no estúdio, lá no IPPB, fizemos dois eventos no Wagner Bosch. Se você pegar uma pessoa, qualquer uma, ou colocar as mãos, fechar os olhos de forma neutra, colocar as mãos sobre ela assim, ou encostar na pele dela e fechar os olhos, se você tiver um pouquinho de treino, você consegue trazer para você as sensações da pessoa. Você sai. só que, infelizmente, as radiações do pensamento, elas são mais sutis e difíceis de serem captadas, mas elas ficam incrustadas na aura. E é tão interessante pensar que existe um processo anatômico de como isso é feito e a gente não entende ainda. O pensamento é toda uma reação que acontece, desde a parte emocional, desde a parte orgânica, da parte hormonal, até a explosão que isso vai acontecendo nos campos que a gente está emitindo. é como se a gente estivesse fazendo variações de cores o tempo inteiro. Às vezes, impulsação, por exemplo, o hipotálamo, eles fazem impulsação o tempo todo. Eles emitem impulsação. Essa impulsação faz com que libere ações que vão liberar neurotransmissores, que vão encontrar alguns determinados órgãos e vão liberar hormônios ou não. Uma pessoa desarmonizada, a aura, ela é como se fosse uma bacia de água que muda de cor. Uma gelatina. É como se você visse uma célula mesmo. É um negócio meio gelatinoso que muda de cor meio transparente. Ele muda como se... Tem uma coisa que é uma coisa que aparece quando eu vi fora. Eu vi isso fora do corpo. Eu nunca vi no corpo desse jeito. Eu sei como eu vou ver mais ou menos porque eu já vi espíritos. Alguma vez abre aquela evidência astral e você consegue ver tudo. Sabe o polvo como muda de cor rápido e volta? Só que ela não muda. Ela muda rápido, mas ela muda e volta para um padrão. Então, por exemplo, você tem uma determinada cor avermelhada ou um padrão, amarelado e tal. Então, você tem um pensamento, aquilo altera como se fosse uma gelatina rápida. Aí você volta, ele sai e você volta para o seu padrão. Então, existe um padrão que é a irradiação da média dos nossos pensamentos. e esse padrão cria uma assinatura facilmente, porque a educação de mudança, é muito estranho falar isso, né? Se você hoje, é muito importante falar isso, se você hoje mudasse todos os seus padrões, conseguisse o que seria impossível, você ainda assim não ia emitir positividade. Por quê? Olha que interessante. porque o seu aprendizado físico e também, ele não tem ainda formação para fazer isso. Então, a mudança de personalidade depende de uma ação celular também, inclusive no astral, de um processo verdadeiro, onde vai se alterando, vai modificando, aí você, de fato, aquilo vai acontecendo, vai ganhando forma, e finalmente você passa a ser aquilo. É por isso que, e tem questão de um comportamento que demora muito para alinhar uma coisa com a outra. Por isso que é tão difícil mudar, porque depende de um fator mais distante. Por isso que a gente encarna muito, porque se fosse uma coisa rápida, muita gente ia passar uma vida que já foi, mas o processo, ele é devagar, ele vai modificando, vai alterando, entra no DNA, volta novamente, aí vem, até que você, de repente, consegue ter a formação de um novo corpo baseado nas suas verdadeiras experiências e conseguir controlar isso que está acontecendo. uma coisa ligada à outra. E isso tem a ver com a irradiação, com o pensamento, e por isso que uma pessoa bebê já nasce positivo. Porque se assim fosse, um bebê, isso é muito importante, se nós não emitíssemos vibração independente do corpo, um bebê não teria energia negativa, positiva. Tem bebê que você pega que é o filho do Chuck, velho. Se você vacilar, ele te morde, já pequeno. Claro que eu estou exagerando, mas é sério, se você pega, ele já é energia, velho, apesar da consciência que forma as células no exato momento em que a consciência estava no momento do crossover, sabe o que aconteceu entre o pai, a mãe e ele lá. Mas não tenho a menor dúvida, o professor que está aqui sabe disso, não dá para ver, bebê. criança, quatro, cinco anos, já é sério, dá aula para o Chuck de presença energética, não vejo aqui no meu ombro, está aparecendo um espírito ali, então, bem cuidado, tem uma cabeça ali, foi o espírito da caca. Criança, velho, que não deveria, porque são anjinhos, são seres humanos encarnados, que não conseguem emitir ainda lucidamente a sua presença, e não tem condição, mas já emitem sinais da última vida. Não tem o que fazer. Ele precisa nascer, portar-se de forma legal, modificar o padrão celular no decorrer da vida, que demora, fazendo com que isso fique incrustado e sincronizado entre esse corpo e o outro, para quando sair, e ninguém muda muito rápido, por isso que demora, para quando sair daqui, transmitir isso para o processo externo, vai para o meu epidurnia para lá, e aí o novo corpo já vem mais preparado, já vem um pouquinho melhor, o cérebro com maiores aberturas, com maiores capacidades de processamento, então cada vez que você vai aprimorando, você também vai recebendo uma máquina proporcional aquilo que dá, por isso que espíritos sofrem muito para encarnar aqui níveis, e por isso que essa alteração física que está acontecendo, provavelmente, essa alteração, provavelmente, dessa geração, para receber espíritos de maior capacidade, por isso que não dá para nascer toda hora um ser de luz aqui no meio da gente, o cara para vir para cá ele tem que fazer uma alteração no corpo e pelo amor de Deus, para conseguir fazer com que esse corpo animal dentro desse processo instintivo consiga responder o nível de consciência daquele, e mesmo assim ele vai sentir as variações de um corpo animal, não tem o que fazer, ele só vai conseguir controlar mais do que a gente, então, é importante esse termo de contexto, de como funciona a questão do pensamento, e como que a privacidade está envolvida em tudo, está sendo lida o tempo inteiro, nós é que não sabemos ler, nós é que não temos, nós estamos sentindo e não sabemos ler, por que a média do mundo é ruim? Você podia muito bem falar que o mundo tem uma energia ótima, por que a gente sente angústia do nada? Por que? Às vezes é uma consequência da cidade, às vezes é do bairro, e a média das pessoas moradoras ali, às vezes, meu pai, é o cara que está dormindo do lado da sua casa. Então,